Se eu sofro de labirintite, será que eu posso dirigir? Será que eu posso dirigir meu carro? Será que eu posso dirigir minha moto? Ou então, sei lá, se no meu emprego eu preciso lidar com uma empilhadeira, um trator, uma máquina pesada, eu tô autorizado? Fica que a gente vai explicar tudo nesse vídeo sobre esse assunto. Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista, formação extra em tontura. E já começo aqui te explicando que, olha lá, hein, calma, labirintite não é isso daí que você tá pensando. Qualquer coisa hoje é chamada de labirintite. Por trás desse apelidinho tem dezenas de doenças que geram tontura e vertigem. Migrânia vestibular, doença de Menier, VPPB, TPPP, olha só que monte de nomes estranhos, né, e vai por aí afora. Então você tem que desvendar o que você tá chamando por aí de labirintite, não tem problema usar a palavra, mas você tem que saber pro tratamento correto. Cada doença vai ter um tratamento totalmente diferente. Mas tá, a gente tá acostumado a ouvir falar por aí que a labirintite é quando tudo gira, balança, né, as crises de vertigem. Mas podem ter outros tipos também de tontura, tá? Tontura crônica, sensação estranha na cabeça, sensação de cabeça diferente, leve, pesada, solta, sensação de pisar em ovos, desequilíbrio, são vários os tipos de tontura e tem muito vídeo legal aqui no canal onde eu explico todos esses tipos pra você, se você quiser se aprofundar. Ah, e comenta, né, você já foi pego de surpresa com uma crise de tontura de vertigem no volante? Comenta aqui, vamos ver quantas pessoas relatam, vamos fazer uma enquete. Mas vamos à resposta do que interessa. Será que eu posso dirigir? Sabe como que eu vou te responder isso? A resposta é depende. Depende sabe do quê? Depende de dois fatores. O primeiro fator é o que eu tava te contando até agora. Você já tem o diagnóstico correto da sua doença que gera vertigem? E o segundo fator é, essa doença já tá em tratamento e está compensada? Como assim? Poxa, se eu tenho uma doença de Meniere, uma migrânia vestibular, uma TPPP e ela tá bem tratada, a pessoa, ela se mantém assintomática. Essa é a meta do tratamento, não ter mais tontura, se livrar da danada da tontura. Ou se tiver crises que sejam muito de vez em nunca, muito pequenas, muito mais leves do que costumavam ser. Mas a meta sempre é não ter tontura mais. Então se você tem o diagnóstico certinho, tá tratado certinho, e você respondeu ao tratamento, você tá bem, você tá assintomático? A resposta seria sim, você pode dirigir. Você pode conduzir veículos automotores, máquinas do seu trabalho. Agora se você não tem o diagnóstico, ou se você ainda tem o diagnóstico, mas tá naquela fase ainda inicial de tratamento, de achar a combinação perfeita terapêutica, aqui não é legal dirigir, você tá contraindicado medicamente. Por quê? Porque eu não quero, lógico, como médico, e você põe a sua vida em risco, ou a vida de outras pessoas. Então cuidado com isso. Ah não, né? De vez em quando o que acontece, eu vou arriscar, poxa, você pode estar a 140 numa rodovia, e ter uma bela de uma crise de vertigem, acontecer algo muito terrível. Eu também, nos meus atendimentos, pros pacientes que estão compensados, eu dou uma série ali de medidas comportamentais, do que eles devem fazer, caso aconteça uma crise durante o volante, que de novo, hein, se a pessoa tá num tratamento muito bom e respondeu, a ideia é que isso não aconteça, a gente diminui muito a chance disso acontecer. Então conversa com o seu médico sobre essa temática, né, doutor, qual que é o meu diagnóstico, qual que é o verdadeiro diagnóstico por trás da minha labirintite, a gente já sabe, a gente tá tratando certinho, eu já tô, né, num momento onde eu tenho segurança pra dirigir, tá aí. Aí entra também a pergunta, né, quem sofre de labirintite pode renovar a carta lá no DETRAN, lembrar, né, que antigamente, né, a carta provisória durava um ano, depois a gente renovava a permanente a cada cinco, agora a renovação da permanente a cada dez. Mas eu preciso passar por um exame médico, eu tenho que declarar que eu tenho tontura, labirintite? Claro, você tem a obrigação de declarar qualquer problema de saúde que você tem ali pro médico do DETRAN. Agora ele vai te proibir de dirigir ou não? Aqui a importância de, de novo, você ter um diagnóstico correto, tratamento, levar uma cartinha do seu médico quando for renovar a carta, pra que assim o médico do DETRAN analise o seu caso e ele decida se ele autoriza ou não você a direção. Pra maior parte das pessoas sofrem de tontura, vertigem, que estão bem tratadas, elas estão sim liberadas, autorizadas, a direção segura de veículos automotores. Pessoal, deixa de ser tonto, segue aqui o canal pra saber tudo sobre tontura, vertigem, labirintite e além, hein? Aqui tem minha esposa falando de ansiedade, depressão, sobre humor, transtornos de personalidade. Eu falo muitas coisas de neurologia geral, dor de cabeça, Parkinson, Alzheimer. Você é muito bem-vindo no Neurologia e Psiquiatria. Espero ter gostado do vídeo. Um grande abraço!